Beleza, então seguinte, eu vou usar uma conta que eu tenho do iVideo pra ficar mais fácil de vocês entenderem, então eu vou entrar aqui como visitante, eu vou entrar na minha conta do iVideo, iVideo2, vai Beleza, o que vocês vão fazer depois que eu terminar de explicar? Vocês vão entrar no Classroom, aí a gente vai na prova integrada, eu vou usar aqui a prova integrada do sétimo ano A, tá? E tem lá a tarefa do dossiê E aí vocês vão, Matheus Menezes, você pode cancelar seu envio, tá? Matheus, você tá me ouvindo? Aí a gente vai entrar no nosso documento, deixa eu pegar um documento qualquer aqui, da Clara Então esse aqui é o dossiê da Clara Clara, você tá me ouvindo? Que bonitinho que tá isso, hein? Colorido e tudo mais Você acredita, olha, organizou A Clara já fez o que eu ia falar pra fazer Eu ia falar pra vocês entrarem no dossiê e organizarem o dossiê de uma forma digna Olha que legal que tá o dossiê dela Ela organizou com cores, com imagens, com os links Né? Então isso será necessário Ok? Vocês organizarem De forma livre O dossiê de vocês, tá? Deixa eu só ver se Tem algum exemplo de alguém que não organizou e que tá uma bagunça Quem? Do Caio, então Então vamos lá Ah não, dessas turmas aqui do sétimo ano Quem que tá com tudo zoado? Aham, posso te mostrar? Quem perguntou? É fácil, Caio Posso te mostrar? Bem, eu vou usar o do Do UD mesmo O que que você vai fazer? Primeiro você entra no arquivo que você quer e perlincar Né? Tô aqui, ó Roteiro de podcast Do IC do UD Você entra no arquivo que você quer Tanto faz, tá? Pode ser um vídeo Pode ser do Drive Eu vou até usar o do Drive como exemplo Então, por exemplo Eu quero Eu quero hiperlincar Esse Vídeo aqui, ó Do Drive Aí eu clico Compartilhar Aí aqui, ó Copiar link Se tiver restrito Eu mudar o link Para o Colégio Santo Ivo Eu, professor Eu indico Que vocês troquem Do Colégio Santo Ivo Para qualquer pessoa Com o link E deixem aqui Em leitor Tá? Aí copiar o link Tudo bem até aqui, Caio? Aí no dossiê A gente faz assim, ó A gente vem aqui Nessa caixinha de texto E escreve o nome do rolê Nome do rolê Certo, Caio? Aí a gente ilumina o nome do rolê Inteiro E aqui em cima, ó Em inserir A gente escolhe link E aí dá um Ctrl V Tá? E aí depois você pode mudar a fonte Mudar a cor Mudar a caixinha Ó Tá? É legal você deixar bonitinho depois Tá? Beleza Bem, continuando Vocês vão deixar bonitinho O dossiê de vocês, tá? Deixou bonitinho Deixou diagramado Deixou É, o seu tá organizado Yogi Não sei o que você tá falando aí Que não tá organizado Eu tô achando bem organizado o seu É porque Que tá aqui os negócios, né? Bem, enfim Clara O que você vai fazer? Atenção, hein, gente Agora é a parte difícil Vai vir em arquivo Fazer download PDF PDF E vai esperar Como tem imagem, link, etc Talvez demore um pouco Olha lá Fez o download de PDF Esse download Automaticamente Vai tá na pasta de Downloads Do Chrome de vocês, ó Passa de downloads Ok Clara Miller PDF Ok Certo Não, não Não Eu quero que vocês façam isso Vocês já vão entender por quê Pera aí Aí agora Que você Depois de fazer o download A gente vai abrir uma Aba nova E vai escrever Flip Ok Certo Certo Agora eu vou lá pra minha conta Que não é de verdade, tá? Pra vocês entenderem melhor Flip Snap, com ck né, Flip Snack. Criador de revistas online. Aqui, vocês vão clicar em experimentar. Sign up with Google, sign in with Google, quer dizer, vou escolher a conta do colégio de vocês, né, se eu tenho .com.br, não é do e-vídeo, tá gente, é de vocês mesmo. E tá quase pronto. Deixa a internet se resolver aqui. Selecione seu papel. Student. Configurar URL personalizado. Flip Snack.com, seu nome. Seu nome, tá? Configurar conta. Ah, já foi escolhido. Eu vou colocar aqui, vou blocar. Coloque um nome sério, tá, por favor. Pronto. Agora, a gente vai vir aqui na esquerda. Upload PDF. E vocês vão ter que achar no Chrome, é onde é que tá o tal do PDF que a gente baixou. Tá aqui, ó. Na pasta de downloads. Clara Miller. Doceia da prova, PDF. Selecionei ele, abri. Agora, talvez demore um pouquinho. Até o Next ficar azul. Ficou azul, ó. Next. Olha, Clara. Tá vendo? E, ó. Se eu clico... Isso aí, ó. Se eu clico aqui, ó. Podcast. Tcharam! Não. Ó. Eu clico nos negócios e aparece. Não acabou ainda. Eu venho aqui, ó. E save e share. Coloca. É, nem precisa. Deixa assim, do jeito que tá. Publicar. Agora, é importante. Esse link não pode ser perdido. Então, vocês vão copiar o link. E já vão direto abrir, sei lá. O Hangout. Ou o e-mail. E mandar o link pra alguém. Pra mim, sei lá. Deixa o link salvo. Ou a gente vem... É... Na tarefa. Acho que eu vou criar uma tarefa. Pra vocês fazerem isso, tá? Aí a gente vem na tarefa. Ó. Adicionar o que... Sai. Adicionar o criar link. Cola o link. E pronto, ó. Tá salvo pra sempre. Tá bom? É o nosso dossiê agora em forma de revista. Mais pra frente, a gente vai fazer isso com o texto de C, tá? Mas isso é uma outra história. E aí, né? E aí, tá? Tá bom.